Foi na Etiópia que viveu um artesão O Buda que nos trouxe a ideia e a embrião Ferramenta de trabalho, vara mágica de on Nudos e nobres derraram o swing nacional Amigos de muitos caminhos se encontraram Em um novo reino, uma nova filosofia de viver Amigos de muitos caminhos se encontraram Em um novo reino, uma nova filosofia de viver Violão, amigo das estradas e das peregrinações Violão, ferramenta de São Jorge para todos os guerreiros Foi na Etiópia que viveu um artesão O Buda que nos trouxe a ideia e a embrião Ferramenta de trabalho, vara mágica de on Nudos e nobres derraram o swing nacional Amigos de muitos caminhos se encontraram Em um novo reino, uma nova filosofia de viver Violão, violão, violão Amigos de muitos caminhos se encontraram Em um novo reino, uma nova filosofia de viver Violão, violão Amigo das estradas e das peregrinações Violões, violão Ferramenta de São Jorge Para todos os guerreiros Sacundi, sacundeva Sacundi, sacundeva Sacundi, sacundeva Sacundi, sacundeva Sacundi